A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o nosso estudo deste programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, porque nós podemos evitar sofrimentos pessoais, sofrimentos calcados nas questões emocionais, psicológicas, espirituais, financeiras, religiosas, de relacionamento. Nós podemos evitar tantas encrencas se nós aprendermos com Saulo neste momento de transição e com Paulo mais adiante. Porque essas mudanças, essas reflexões, esses encontros que neste momento o Saulo está tendo com os amigos que estão virando a cara para ele e com os amigos que estão estendendo as mãos. Para a gente aprender a fazer escolhas de parceria, de amigos, para a gente saber fazer as escolhas de qual caminho nós vamos seguir. Quem vai estar conosco? Nós vamos estar com quem? Quais são as minhas ideias, os meus ideais? Nós precisamos ter esses alicerces na nossa vida para que a gente dê um rumo à nossa trajetória. Então, neste momento, o Saulo está conversando com o Gamaliel. O Gamaliel está sinalizando para ele um futuro, porque sabe que ele é um homem sério. Ele até então estava sendo manipulado pela sua própria vaidade e orgulho. E agora ele está se desnudando. Então, na página 219 do meu livro, do livro Paulo Estevam, o Emmanuel fala o seguinte. Que na conversa entre Saulo e Gamaliel, o Gamaliel fala para ele assim. Então, nesse momento, o Gamaliel dá para ele o evangelho que Pedro deu para Gamaliel. Ou seja, isso seria um documento, porque o Pedro sabe que deu para o Gamaliel. Então, isso vai demonstrar que o Saulo está ali porque o Gamaliel deu para ele o pergaminho. E o Gamaliel já está falando para ele se preparar que os próprios adeptos de Jesus não irão aceitar ele imediato. Primeiro, porque tem um histórico de perturbação do próprio Saulo, da perseguição de Saulo. E segundo, ninguém ali estava no nível de santidade. Todos também estavam com as suas questões pessoais de vaidade e tudo mais. Todos estão tentando se melhorar. Então, o Emmanuel diz que aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. E o Gamaliel fala, Vejo-te no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci e consagrado a Moisés. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade, para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração, para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até o último dia de vida que é aqui na Terra. Então, o Gamaliel conhece bem ele. Sabe que ele é um camarada que, quando toma decisão, vai fundo. E ele diz, Neste trabalho, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolhas os resultados. Gente, olha que ensinamento. Das duas partes, tanto do Gamaliel como amigo e do Saulo. O Gamaliel como o que está falando e o Saulo como o que está ouvindo. Porque o Gamaliel é muito amigo dele, mas não está passando a mão na cabeça dele. E fala para ele, olha, vai vir enxum o grosso aí. Mas também por quê? Porque você semeou lá muita confusão. E você agora vai colher os resultados. Isto é que é amizade. Não perder a oportunidade de realmente falar. E ele de ouvir. Veja que ele está ouvindo aqui e ele está entendendo. Ele não está se desculpando. Porque geralmente, o que acontece com a gente? Quando alguém começa a falar, a gente começa a se desculpar. Não, mas aconteceu isso porque não sei o quê. Não. Olha, nós vamos sempre colher o que plantar. Então, eu acho que agora vale uma reflexão muito importante. O que que você semeou? Na família, num trabalho, num grupo de amigos. O que que a gente costuma semear quando nós andamos por algum lugar? E aí o Gamaliel continua. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu gailhardamente tudo isso. Ou seja, o Saulo, ele plantou a desconfiança, a calúnia e a má-fé. Então, ele está dizendo, não te perturbem nada disso. Porque a lei é de ação e reação. Muitas coisas que nós vivenciamos, são coisas que nós estamos escolhendo. Isso a gente tem que entender, isso não é uma lei de castigo, mas é uma lei natural de retorno. Você planta e você colhe. Então, que a gente faça um programa de plantio, para que a gente plante sempre a harmonia, o bem. Para que a gente não fique sofrendo, porque esse sofrimento somos nós que causamos, na hora dessa colheita. E aí, o Emmanuel diz que Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu, desde então, o jovem tarcense sob o seu teto com indisfarçável contentamento. E o Emmanuel continua. Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu, desde então, o jovem tarcense sob o seu teto com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus em uma bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo, desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E, diante do próprio interessado, que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tensionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliar-se, com sua bondade, tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios. Então, nesse momento, o Gamaliel orientou a ele para ele começar agora um trabalho, ou seja, ele vai se manter, porque até então ele era mantido pela religião. Ele era um doutor da lei e quem pagava as suas custas, quem pagava o seu salário, era a própria religião. E este é o primeiro ensinamento de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Cobrar para falar de Jesus, não pode. Nós não podemos, por isso que a casa espírita não pode cobrar taxa, ela não pode fazer nenhum mercado com os ensinamentos do Cristo. E o comerciante de Palmyra, o Ezequias, admirou-se e falou, mas o rapaz, de modo algum, necessitará insular-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. E aí o Saulo fala, entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto. Ou seja, o Saulo, ele quer se afastar um pouco, não para fugir, para se esconder, mas é porque ele quer ter um tempo para ele. Ele quer tirar aquela imagem de doutor da lei. Ele quer se afastar para ser esquecido. Para quando ele voltar, ele voltar um homem novo. Porque ele já aprendeu aqui, esse é um grande ensinamento, que todos aplaudiam pela situação que ele estava, não por ele em si, mas sim pelo que ele representava. Isso é um grande ensinamento. Porque muitas vezes nós queremos ser uma figura que não somos. E aí a gente vive uma fantasia. E quando essa fantasia acaba, muitas vezes nós não damos conta. E aí vem a depressão. E aí vem o abandono de si mesmo. Porque muitas vezes é o que nós temos, o que nós somos, que nos liga a pessoa. Não a essência em si. Então, quando o Saulo falou que prefere o deserto, o Ezequias perguntou. Mas por que não compreendo mocidades como a tua, exiladas nos estendais de areias intermináveis? Os imigrantes do Êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, não compreendo como prefere ser tecelão humilde, segregado de todos. Então, esse é o primeiro passo que o Saulo está dando. Essa segregação, essa separação da sociedade, não em busca de um isolamento social por si só. Ele, na verdade, quer um tempo para ele pensar. Nesse momento, Emmanuel está dizendo aqui que o Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. O Gamaliel fala, A tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ademais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime. Mas, não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu amigo discípulo quer consagrar-se, mais tarde, à difusão da palavra de Deus. Achas, então, que o Saulo, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmeira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Então, Gamaliel dá aí essa explicação que, na verdade, é isso mesmo. Nós precisamos ficar um pouco a sós conosco. Muitas vezes, isso aqui é um grande ensinamento, muitos de nós não conseguem ficar sozinhos consigo próprio. Quando entra em casa, tem que ligar a TV, tem que ligar alguma coisa, tem que dar um barulho. Não consegue ficar minutos lendo, ou meditando, pensando. Tem sempre que estar fazendo alguma coisa. Esse ensinamento é muito interessante. Até para a gente fazer uma reflexão, tipo assim, você é um buscador? É aquela pessoa que está sempre buscando alguma coisa? É uma mente inquieta, sabe? Está sempre aflito? Está sempre querendo alguma coisa? Não sossega. Nós precisamos aprender a ficar sossegado. Com a mente tranquila. Esse é um grande ensinamento para todos nós. E assim, quando Gamaliel explicou, o irmão dele, ok, que entendeu, né? E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer. Na região que conhecemos por Oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, precisamente, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva da minha esposa quando menina e órfã desamparada. Esses bons operários são, atualmente, os únicos habitantes do Oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia, aliar tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. E aí o jovem Tarcense perguntou, e qual o sistema do trabalho? E Ezequias fala, a especialidade desse posto avançado é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala. Mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Vou dar uma paradinha aqui para a gente ver, né? Que tempos, né, gente? Como a lei do progresso é uma coisa maravilhosa. Já pensou hoje em dia, morando em tenda, tendo que pegar água no oásis, tendo que, sem nenhum recurso, né, sem nenhum conforto material. Olha a lei de progresso. Olha que coisa interessante. E às vezes a gente não dá valor a esta reencarnação, a esse momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes a pessoa fica presa ao passado. Ah, porque antigamente. Ah, porque antigamente era melhor. Ah, porque em tal época era melhor. A melhor época é essa. Aliás, tem um filme que se chama Meia-noite em Paris. É o nome do filme. Esse filme é fantástico. Esse filme é indicado para as pessoas que gostam de viver no passado. Ah, porque na década de 80 era melhor. Na década de 60 era melhor. Sempre assim, né? Então, esse filme mostra esse tipo de pessoas. É um jovem, atualmente, e ele achava, pelas coisas que ele lia, que a década de 20 foi a melhor época. E aí, um dia, ele nasce na época de 20. E ele se depara com pessoas, pensadores, ilustres, na década de 20, falando, ah, a melhor década era a década tal do século passado. E ele começa a voltar no tempo. E ele percebe, eu não vou falar, não, o que é que ele percebe. Mas a gente tem que valorizar a vida. A lei é de progresso. E muitas vezes, quando nós falamos, ah, que antigamente era melhor, não. Muita coisa que a gente acha que era melhor é porque a gente, às vezes, vive na fantasia de uma saudade. Isso é uma coisa que a gente precisa encarar. Então, nesse momento, ele fala, né? O Saulo diz que tudo fará para trabalhar nesse local e corresponder a essa confiança. E, daí, há três dias, Saulo despedia-se do Gamaliel, debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último. E, até a que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas do augustioso adeus. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros, na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os dois operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. Então, esse aqui é um ensinamento interessante. Porque o Saulo, até então, ele reconhecia as pessoas pela sua posição financeira, econômica e religiosa. E ele está indo agora ficar na casa de pessoas muito simples, aliás, de uma ex-escrava. E lá, chegando, ele sobrevalorizar e reconhecer essas qualidades espirituais. Então, ele agora está mudando a referência de valores de pessoas. Esse ensinamento é muito interessante. Vamos fazer uma reflexão. Como é que você, que está nos ouvindo, eu também, como é que a gente costuma qualificar as pessoas? O que nos move? São as questões materiais ou as questões espirituais? É por onde a pessoa mora? Como ela se veste? O cargo que ela ocupa? A posição intelectual dela? Ou a gente consegue identificar nobres qualidades espirituais? Como é que nós tratamos as pessoas que, para a sociedade, para uma vida material, elas são, às vezes, invisíveis? Às vezes, nós entramos e saímos e nós nem percebemos algumas pessoas que estão ali. Tem algumas funções que são chamadas invisíveis. E a gente enxerga essas pessoas? Gente, isso aqui é uma coisa muito profunda para a gente pensar. Porque nós precisamos identificar uns aos outros. Muitas vezes, até na casa espírita, nos trabalhos sociais, nós precisamos entender se nós reconhecemos aquelas pessoas como espíritos ou apenas como um grupo que, economicamente, ela está abaixo e precisa apenas de questões materiais. E aí, muitas vezes, são famílias que estão ali no assistencialismo, mas nós nem nos damos conta de quem é aquela pessoa, quem é aquela família. Então, vamos pensar um pouco nisso. Isso é um grande ensinamento para todos nós. E muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso Comberinice Lima Comberinice Lima Comberinice Lima Comberinice Lima